Música Beneficiários do Bolsa Família que tiveram os benefícios bloqueados e ainda não atualizaram o cadastro podem ter o pagamento cancelado definitivamente no mês de março. E veja também. O governo federal quer implantar mais mil bibliotecas em comunidades rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas. O número de livros distribuídos já ultrapassou a casa dos 2 milhões e mais de 1,5 milhão de famílias foram beneficiadas. A NAC aprova a documentação de todos os grupos que apresentaram propostas para o leilão de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nos últimos quatro anos o Brasil ganhou mais de 1.600 bibliotecas públicas. Mesmo assim, esse espaço para ler e fazer pesquisas não existe em 30 municípios brasileiros. Mas o kit de implantação do Ministério da Cultura, que possibilita a compra de móveis, livros e equipamentos, está ajudando a aumentar o número de bibliotecas no país. A biblioteca é, para muitas pessoas, lugar ideal para estudos e pesquisas. O acesso ao acervo, né? Se você precisar de alguma coisa, a biblioteca está disponível, né? E a facilidade, né? E o silêncio também ajuda muito. Outras pessoas também estudando, isso estimula também você a estudar. Na biblioteca não tem os atrativos que em casa tem. Não tem televisão, computador. Na biblioteca você encontra pessoas que também estão compartilhando o seu projeto, você troca experiências, você faz amizade, você cria um grupo em torno de si, isso é uma oportunidade de trocar material. Em todo o país, são 27 bibliotecas públicas estaduais e 5.499 municipais. Mas, segundo o Ministério da Cultura, cerca de 30 municípios ainda não contam com nenhuma biblioteca. Alguns prefeitos ou prefeitas consideram que a biblioteca não é um equipamento importante para o desenvolvimento local, ou que não tem um espaço adequado, ou que não tem como manter essa biblioteca aberta. No entanto, tem o apoio do Ministério da Cultura por meio de kits de implantação, que são livros, mobiliários, equipamentos, toda uma estrutura para que o município, a prefeitura, possa abrir a sua biblioteca. Então, estamos quase lá, atingindo essa meta histórica no país, mas que ela não é o suficiente. Além de implantar a biblioteca, a gente tem que transformar essas bibliotecas em espaços culturais, dinâmicos, interativos, sobretudo espaços de formação de leitores. Um dos incentivos para o fortalecimento das bibliotecas é um cadastro nacional. A ideia é atualizar e ampliar o acervo. Cada biblioteca vai receber do Ministério da Cultura entre 800 a 15 mil reais para a compra de livros. No total, o investimento em 2012 será de 40 milhões de reais. Essas bibliotecas podem estar se cadastrando para que possam ser beneficiadas com esse programa, para que possam receber um cartão, para que elas próprias possam escolher os livros, que também vão estar disponíveis, inseridos por editoras no portal da Fundação Biblioteca Nacional, com livros de no máximo 10 reais, para que a própria biblioteca escolha esse livro e possa receber o recurso para atualizar o seu acervo. O Distrito Federal já iniciou o cadastramento. A inclusão cultural, digamos assim, passa necessariamente por uma adequada oferta do serviço do livro e da leitura em cada uma das cidades brasileiras, particularmente na sua capital. E este ano o governo federal quer implantar mais mil bibliotecas em comunidades rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas. É o projeto Arca das Letras, criado há nove anos, que leva cultura e incentiva a leitura. Já são mais de um milhão e meio de famílias beneficiadas. Ler é dar asas à imaginação, é viajar no mundo da magia sem sair do lugar, é abrir novos horizontes e universos de possibilidades. A leitura, ela é uma imaginação que a gente pode ter na mente. A gente vai fundo com ela. Ela ensina o dever que você pode fazer e também ajuda você a ter uma profissão boa no futuro. A leitura traz muita sabedoria, para a gente poder saber fazer nosso dever sozinho, sem a ajuda da mãe. Lendo, com certeza, eu escrevo melhor. Para estimular a leitura e para que mais pessoas possam usufruir desta possibilidade, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou há nove anos a Arca das Letras. O projeto prevê e instalar bibliotecas em diversas comunidades, como quilombolas, indígenas, pescadores, comunidades rurais, populações ribeirinhas e assentamentos da reforma agrária. O primeiro passo é receber as doações de instituições públicas, privadas, de pessoas individuais, que têm em casa o seu livro, que não usa, que quer dar uma destinação a ele. A Arca recebe todo ele para compor o acervo que a gente vai inicialmente selecionando por área. A partir dessa seleção, a gente vai compor o acervo para atender uma quantidade de 200, 220 livros por acervo. A voluntária Silvia Ribeiro é agente de leitura na biblioteca da comunidade de Chapadinha, área rural de Braslândia, cidade que fica a 35 quilômetros de Brasília. A Arca das Letras chegou à comunidade há quatro anos e mudou a vida das crianças. Antes, as crianças não tinham um ambiente para poder elas virem e lerem. Agora, com a biblioteca, elas podem vir para cá, podem pegar livro para levar para casa. E já foi notado que já desenvolveu bastante na escola. Desde a sua criação em 2003, a Arca das Letras já implantou em todo o país mais de 9 mil bibliotecas como essa, em mais de 3 mil municípios brasileiros. O número de livros distribuídos já ultrapassou a casa dos 2 milhões e mais de 1 milhão e meio de famílias foram beneficiadas. Nós temos uma meta aí de implantação de mil novas bibliotecas, mil novas bibliotecas em 2012. A ideia é implantar aí, desde o início do programa, nós implantamos em média 3 bibliotecas por dia no país. Então, a ideia é manter esse número e esse ano é um ano importante, porque vamos atingir com prioridade essas populações que estão na linha da pobreza extrema. Para saber como doar livros, para o projeto Arca das Letras, acesse o site que aparece na sua tela. Para comprar ônibus escolares com a ajuda do governo, as prefeituras precisam ficar de olho nas regras do programa Caminho da Escola. Para garantir os recursos, os municípios atendidos pelo programa Territórios da Cidadania têm a obrigação de validar o termo de compromisso com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e que não receberam recursos do programa em anos anteriores vão ser beneficiados com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com o FNDE, quanto antes validar o termo de compromisso no sistema, mais cedo o município receberá os recursos para aquisição dos veículos. Municípios selecionados precisam validar o termo de compromisso no sistema integrado de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação, o CIMEC. Minas Gerais foi o estado com o maior número de cidades beneficiadas. São 109 ao todo, seguido do Rio Grande do Sul com 90 e o Paraná com 48 municípios. A lista dos municípios selecionados está na página eletrônica do FNDE, que também orienta como validar o termo de compromisso. Ainda dá tempo para os 730 mil beneficiários do Bolsa Família, que perderam o direito aos recursos do programa, regularizar a situação. É só procurar a Prefeitura para atualizar o cadastro até o último dia de fevereiro. Quem não fizer isso vai ter o pagamento cancelado definitivamente em março. Sandra já fez a atualização cadastral do Bolsa Família e garantiu que vai continuar a receber o benefício para os filhos menores de idade. Dinheiro que faz a diferença no orçamento. Ajudando a despesa, né? Às vezes uma conta de água, de luz, uma roupa, um calçado, alguma coisa, material da escola. A atualização cadastral é importante para garantir o controle do Bolsa Família e que apenas quem tem direito receba o benefício. Devem ser informados dados como o endereço, escola dos filhos, a renda e o número de integrantes da família. Das mais de 13 milhões de famílias beneficiadas em todo o Brasil, 729 mil estão com o Bolsa Família bloqueado. Elas têm prazo até o dia 29 de fevereiro para atualizar informações e assim continuar no programa. O que nos preocupa é que as famílias deixem o programa por falta de informação de que precisam atualizar seus cadastros a cada dois anos. É preciso procurar o responsável pela gestão do cadastro único em cada município para fazer a atualização. Em cada cidade brasileira existe um órgão responsável pela gestão do cadastro único. Na maior parte da cidade são as secretarias municipais de assistência social. Então a família que sabe que está com o cadastro desatualizado, ela deve pegar seus comprovantes, ou seja, principalmente documento de cada pessoa da família, se tiver o comprovante de matrícula na escola, se tiver o comprovante de endereçamento, não são aí essenciais para o cadastramento, mas são importantes, e deve então se dirigir aos órgãos de assistência e perguntar onde pode atualizar o seu cadastro. Nos municípios atingidos pelas enchentes na região sudeste, não houve bloqueio. E as famílias têm um prazo extra de 60 dias para fazerem a atualização cadastral. As empresas de rádio e televisão comercial devem seguir critérios mais rígidos para conseguir novas concessões de outorga do governo. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, falou essa semana no programa Bom Dia, Ministro, que as regras que estão em análise vão garantir mais transparência e profissionalização do setor. Quem fizer mais jornalismo vai ter mais ponto, quem fizer mais jornalismo local vai ter mais ponto, quem tiver espaço para produção independente vai ter mais espaço, de maneira que com isso, acho que nós vamos ter um resultado na licitação que vai ser um funcionamento melhor, seja das rádios, seja das televisões que originarem dessas licitações. E o Ministério das Comunicações publicou esta semana o segundo aviso de habilitação para rádios comunitárias este ano. O aviso contempla apenas municípios que ainda não contam com nenhuma rádio comunitária autorizada. A meta do Ministério é universalizar o serviço até o fim de 2013, fazendo com que cada município brasileiro tenha pelo menos uma rádio comunitária funcionando. As entidades interessadas em operar o serviço em alguma das localidades contempladas têm até o dia 3 de abril para se inscrever. O balanço do consumo de energia elétrica no Brasil em 2011 foi divulgado pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. O balanço do consumo de energia elétrica no Brasil em 2011 foi divulgado pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. Foram consumidos no ano passado mais de 430 mil gigawatts hora de eletricidade na rede, 3,6% a mais que em 2010. Todos os setores apresentaram crescimento. O maior aumento foi no comércio, residências e na indústria. A ANAC aprovou a documentação de todos os grupos que apresentaram propostas para o leilão de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, em Campinas. O número de propostas e o nome dos grupos proponentes serão divulgados apenas durante o leilão na próxima segunda-feira, às 10h, na sede da Bovespa, em São Paulo. E um levantamento feito pelo Ministério do Turismo estima que no período de carnaval deste ano serão realizadas 6 milhões de viagens dentro do Brasil. As 6 milhões de viagens realizadas por turistas brasileiros e internacionais devem resultar em uma movimentação financeira de 5 bilhões e meio de reais. Esses números contribuem para a estimativa de que o verão registre a realização de 70 milhões de viagens domésticas, Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Mais de 3 milhões de reais serão investidos para custear viagens de artistas brasileiros em projetos que divulguem a nossa cultura no exterior. Os recursos são do Fundo Nacional da Cultura. O trio Baru é de Brasília, mas já tocou em mais de 25 países, levando para o exterior estilos bem brasileiros, como o Baião, a Bossa Nova e o Choro. A música brasileira, como já se sabe, hoje, tem uma aceitação muito grande. É uma música muito alegre, extremamente complexa nos ritmos e na sua própria origem, porque ela é de origem europeia, a música brasileira, por causa dos portugueses. Então ela tem uma mistura de música erudita com música popular e africana muito forte. Isso desperta um interesse muito grande pelo público estrangeiro. A banda já tocou duas vezes em festivais na Holanda. Os músicos receberam apoio do programa de intercâmbio e difusão cultural. O apoio foi muito importante, porque muitos festivais que convidam grupos brasileiros acabam não acontecendo, porque a passagem é um dos obstáculos. E são os poucos editais de incentivo a essa ação, especificamente. As inscrições para a primeira seleção deste ano vão até 12 de março. O investimento do Ministério da Cultura no programa é de 3 milhões e 300 mil reais. Podem se inscrever músicos com viagens programadas para o exterior entre abril e setembro de 2012. Bandas localizadas fora dos grandes centros têm mais chances de terem projetos aprovados. Nós estabelecemos que, dependendo de onde, tanto a origem como o destino desse proponente, ele tem pontuações diferentes. Se o proponente vem de regiões mais remotas do país, estados da região norte, estados da região nordeste, ele vai ter uma pontuação maior no processo seletivo, para promover essa possibilidade de distribuir melhor, mais republicanamente, os recursos que são destinados ao programa. Da mesma forma que o destino dele. Nós priorizamos destinos de países da língua portuguesa e de países da América Latina. Para mais informações sobre o programa de intercâmbio e difusão cultural, acesse o site do Ministério da Cultura. Lá você encontra o cronograma para a apresentação dos projetos. E veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. Obras de urbanização da bacia do rio Camassari, na Bahia, vão beneficiar quase 90 mil pessoas. Os investimentos envolvem saneamento, abastecimento de água, drenagem, moradia e reurbanização. Na cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para as Obras, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, para as famílias que vivem nas áreas de risco. Na primeira visita oficial a Cuba, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida em cerimônia pelo presidente Raul Castro. Na solenidade de assinatura de atos, os governos dos dois países firmaram acordos de cooperação científica, técnica e tecnológica. A presidenta Dilma defendeu a parceria estratégica e duradoura entre Brasil e Cuba. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou a disposição do governo brasileiro de garantir o acesso em condições de segurança dos haitianos que escolham viver no Brasil. As declarações foram durante viagem da presidenta ao Haiti. Dilma também ressaltou que a cooperação com o Haiti para elevar as condições de vida da população será mantida e anunciou a redução do contingente brasileiro na força de paz da ONU que atua no país. Após um projeto piloto, o cartão de pagamento da Defesa Civil foi ampliado para todos os municípios brasileiros. Lançado em agosto de 2011, o cartão acelera e desburocratiza a liberação de recursos públicos para locais atingidos por desastres naturais. Militares brasileiros que embarcam em março deste ano para o Haiti estão na reta final dos treinamentos aqui no país. Em Cristalina, cidade goiana a 140 quilômetros de Brasília, os profissionais participaram de simulações de situações que eles podem enfrentar em Porto Príncipe, capital haitiana. A produção da indústria nacional teve crescimento de 0,9% em dezembro e fechou 2011 em alta, de 0,3%. Os números foram divulgados pelo IBGE. Para garantir que o SOS Emergência tenha sucesso e encontrar soluções para melhorar a qualidade do atendimento hospitalar, o Ministério da Saúde deu início à segunda rodada de visitas nos hospitais beneficiados pelo programa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no hospital de base do Distrito Federal. A venda de ingressos para filmes brasileiros ficou entre as três melhores dos últimos dez anos. Quase 20 milhões de pessoas saíram de casa para ir ao cinema para ver um filme nacional. O Brasil está entre os principais mercados cinematográficos do cenário mundial. No ano passado, a Agência Nacional de Cinema registrou um novo recorde na venda de ingressos nas bilheterias de cinemas de todo o país. Foram 143 mil e 900 com renda bruta de 1 bilhão e 440 milhões de reais. Quem gosta de assistir a um bom filme nas salas com grandes telas e sonorização mais potente, passou a ir mais ao cinema. As três vezes. O que é que motivou isso? Mais lançamentos. 2011 foi também recorde em número de filmes brasileiros em cartaz. Foram 99. Mesmo assim, houve queda de 30% da bilheteria de filmes nacionais, em comparação com 2010, quando foram exibidos Tropa de Elite 2 e Nosso Lar, os campeões brasileiros de bilheteria na história do cinema nacional. Está vendo aí? Deixa comigo. Nos últimos três anos, a bilheteria de filmes brasileiros ficou entre as três melhores, com 18 milhões de ingressos vendidos e 163 milhões de reais de renda bruta. São números da Agência Nacional de Cinema, Ancine, que revelam que os brasileiros hoje estão valorizando mais a produção nacional. Eu tenho frequentado mais, justamente porque a qualidade dos roteiros estão melhores, a produção cinematográfica está muito melhor, está muito mais interessante, as histórias são muito intrigantes também. Se o cara da geladeira vier, diz que eu estou viajando. Não fica assim não, Agamemnon! Eles estão todos aqui! O leiteiro, o padeiro, o encanador, não vai faltar nada lá em casa, meu amor! Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.